Olá meninas, é professora Simone, então hoje é nosso último módulo, módulo 5, é óbvio que dentro de bioquímica clínica nós teremos muitos outros assuntos para conversar, mas eu tentei alencar os principais tópicos de importância para a rotina de vocês aí na residência. E também, claro, que a gente está fazendo um apanhado aqui com o principal básico, tem que saber, e que vai dar subsídios para vocês se aprofundarem no assunto. E cada caso é um caso, então vocês imaginam que vocês aprendam todos os dias um pouco coisas até que a gente não tenha vivência por estar na docência só. Então, eu orientei uma aluna no TCR, a aluna da farmácia, a Letícia, e ela fez um trabalho maravilhoso, inclusive ela publicou esse trabalho monitorando trombocitopenia em usuários de lina exolida. O trabalho ficou lindo e ela vinha contando histórias fascinantes do que ela vivia lá dentro da residência. Então, na hora da gente fazer a discussão do trabalho, ela tinha... Eu falava assim, olha, eu li um trabalho, eu li um artigo que dizia isso e isso, e aí ela falava, é, mas na prática o que a gente vê é isso e isso e isso. Então, ajudou muito a discussão, ficou muito bonita, porque ela passou essa parte, essa vivência do trabalho, sabe? Então, assim, a experiência foi muito boa. Então, eu queria só deixar essa mensagem aqui, porque essa é a nossa última aula, para que vocês aproveitem a oportunidade que vocês estão tendo aí, porque depois de dois anos, quando vocês saírem, vocês vão ver o tanto que vocês aprenderam, vocês vão ser profissionais destacados dos demais, não só pelo título, né? Mas pelo que vocês vão saber. E conhecimento ninguém tira de ninguém. Então, aproveitem. Eu sei que é puxado, que é difícil, que tem muita aula, que tem que vocês entram de manhã, só saem de noite, praticamente todos os dias. Então, mas, de novo, vai valer a pena no final, tá bom? Então, hoje eu acho que é até a aula mais importante, inclusive é a aula curta, curtinha. Eu vou falar um pouco mais aqui, talvez demore, mas são poucos slides. Mas ela é muito importante para vocês. Inclusive, eu postei uma atividade que vale frequência, com uma questão só para vocês responderem, em hora de marcar, para valer a frequência de hoje. Mas eu postei também uma atividade valendo nota, tá? Que aí, porque a gente não vai fazer prova, então, essa atividadezinha são quatro gasometrias que vocês vão ter que interpretar e me mandar o resultado, tá? Eu coloquei aqui o prazo até 31 de outubro, um prazo mais curto do que eu vinha colocando, porque eu preciso fechar o módulo e passar a nota e a frequência para a coordenadora, certo? Porque aí vocês já vão começar outro módulo e aí a gente já finaliza e deixa tudo certinho, tá? Mas é bem fácil, vocês assistirem a aula de hoje aqui, é mais um macete de como interpretar, vocês anotem as coisas que precisam saber, vocês vão ver que aí vocês vão conseguir interpretar qualquer gasometria e isso vai fazer, talvez vocês já devam saber, vocês já saibam, né? Mas se não, tem que saber, porque vocês vão se destacar no dia a dia lá da rotina de vocês, tá? Olhou o gasometria, é alcalose respiratória, é compensada, é descompensada, Então, isso é muito importante para o paciente crítico, por quê? Porque a gasometria, ela é feita às vezes até mais de uma vez por dia no paciente de UTI, né? Então, é importante que vocês saibam interpretar. Bom, então aqui nós vamos falar sobre o equilíbrio ácido-base e a gasometria, que é o exame laboratorial que é usado para monitorar esse, avaliar esse equilíbrio, né? Nós falamos lá na função renal sobre o equilíbrio hidroeletrolítico, né? E é o papel do rim nessa homeostase. Aqui nós vamos falar do ácido-base, também o rim tem um papel importante, né? Mas aí eu deixei para falar aqui e não lá na função renal, porque daí a gente associa com a gasometria. Bom, então o que a gente vai ver? A gente vai ver aqui, explicar rapidamente o equilíbrio ácido-base e suas alterações, sempre focando assim, no princípio, na lógica da coisa, bem simples, e aí depois podem aprofundar mais o assunto. Mas quais seriam as principais alterações dessa homeostase, né? Ácido-base seria pH, né? pH é a concentração de hidrogênios, então é que reflete se uma solução, se um ambiente está ácido ou básico, né? Quanto menor a concentração de hidrogênios, você tem mais alcalino. Quanto maior a concentração de hidrogênios, você tem pH mais ácido, né? Então, as principais alterações seriam a acidose, a hipoxemia, porque dentro do equilíbrio ácido-base, nós temos também a questão do CO2 e do oxigênio, então a hipoxia seria uma menor pressão de oxigênio e uma maior de CO2, obviamente. Aí nós temos as alterações de hiperventilação, hipoventilação ou alcalose, né? Então, de uma forma geral, o pH sanguíneo, ele é mantido em torno de 7,45, 7,4. Então, valores menores correspondem à acidose e maiores à alcalose, tá? A gente vai ver isso direitinho, a gente vai descrever a técnica de coleta de gasometria, porque ela é um procedimento bem peculiar, né? Vai explorar daí a interpretação do exame. Então, o equilíbrio ácido-base, como eu falei para vocês, reflete a homeostase de pH. Então, o conceito é que são equilíbrios fisiológicos que mantêm a concentração de hidrogênio nos líquidos corpóreos, numa faixa compatível com a vida, né? Que vai de 7,35 a 7,45. O pH do líquido extracelular, o plasma, é 7,45 o valor normal dele, tá? Então, o pH, o que é o pH? É a concentração de hidrogênios numa solução. A gente sabe que ácidos têm uma maior concentração de hidrogênio e são aqueles que doam H+. E as bases são aquelas que recebem H+. Ok? Lá de lios, né? Ácidos de lio. Bom, e essa homeostase, esse equilíbrio no pH dos líquidos, do líquido extracelular, depende de quê? Depende, então, de tampões, são substâncias que têm a função de manter o pH constante. Tampões são aquelas substâncias que têm a capacidade de receber e de doar prótons, H+. Então, eles podem atuar como ácido e como base num determinado pH. Obviamente que os tampões aqui, para manter a homeostase do líquido extracelular, são tampões 7,45 mais ou menos, né? São moléculas que atuam nesse pH doando ou recebendo prótons, dependendo da necessidade, né? Se você tem uma acidose, essa molécula vai captar prótons, né? Porque o ambiente está ácido, está com bastante H+. Então, o ambiente vai doar prótons e o tampão vai captar prótons, para diminuir a concentração de hidrogênios no líquido extracelular e reduzir o pH, desculpa, e aumentar o pH. Enquanto que, quando nós temos uma alcalose, nós temos uma menor concentração de hidrogênios no líquido extracelular, e o que o tampão vai fazer? O tampão vai doar prótons para o meio, para fazer o quê? Para aumentar essa concentração, diminuindo o pH. Então, a regulação do pH via tampões pode funcionar dessa forma, porque os tampões, eles têm esse caráter de receber e doar. Então, eles atuam como ácido e como base. Também tem a questão da ventilação. A ventilação é o aumento ou a redução da eliminação do CO2. Isso, então, está associado ao pulmão. Então, o pulmão vai fazer hiperventilação quando ele quiser eliminar CO2. E aí, hipoventilação quando ele quer reter o CO2 no líquido extracelular. Então, esse seria o papel do pulmão. O pulmão é responsável, então, ali por 75% da manutenção do pH. Enquanto que o rim vai ficar aqui com 25%. Descontando o sistema tampão, o rim, então, é responsável por 25% da compensação da manutenção dessa homeostase ácido-base. Porque o que o rim faz? Ele vai aumentar ou diminuir, quer dizer, ele vai aumentar a excreção de H⁺ ou de bicarbonato. Vai aumentar a excreção de íons H⁺ ou de bicarbonato ou reabsorver mais, dependendo também da necessidade, tudo visando, claro, manter a concentração de H⁺ constante no líquido extracelular. Bom, então, conhecer os mecanismos homeostáticos que controlam o equilíbrio ácido-base é fundamental, porque os distúrbios estão associados a uma maior disfunção de órgãos e sistemas. Então, a acidose, uma falose, compromete os órgãos e os sistemas. E também pode levar a óbito em pacientes internados em UTI. Então, a manutenção da homeostase ácido-base é extremamente importante, em todos os pacientes, mas é uma rotina em pacientes internados. E esse equilíbrio, então, como eu falei para vocês, se dá pelo sistema tampão, inclui aqui principalmente o bicarbonato, mas até a hemoglobina é um sistema tampão, né? Proteína que está nas hemácias, nos copulados das hemácias. Sistema respiratório e sistema renal são mecanismos, então, reguladores do pH. O sistema pulmonar, ele elimina ou retém CO2. Então, uma hiperventilação vai diminuir a concentração de CO2 no sangue, enquanto que uma hipoventilação vai aumentar o que vai reter o CO2 no líquido extracelular, evitando a eliminação pelos pulmões, tá? Enquanto que o sistema renal, ele vai fazer excreção ou reabsorção de bicarbonato e íons H+, ou íons H+. Isso vai repercutindo em uma urina mais ácida ou mais básica, dependendo da necessidade, né? Então, se você está com uma redução do pH no líquido extracelular, você vai eliminar uma urina mais ácida para eliminar esses H+, do líquido extracelular pela urina. Então, vai aumentar a excreção de H+. Enquanto que se a concentração de H+, no líquido extracelular estiver baixa, o que ele vai fazer? Desculpa, se estiver alta, né? O que ele vai fazer? Ele vai reabsorver mais bicarbonato. E assim ele vai fazendo a homeostase, tá? Então, esse equilíbrio ácido-base é um processo complexo, porque envolve vários sistemas, mas é essencial para manter o pH extracelular estável, que permite o funcionamento de todas as células. Então, a manutenção do pH normal vai depender do balanço entre a produção e o consumo de bases e do metabolismo, bem como o da excreção. Então, diariamente, durante o metabolismo celular, você vai produzindo ou consumindo ácidos e bases. E aí, esse equilíbrio pode ser alterado, né? Aí você pode ter um desequilíbrio na produção, uma maior produção de ácidos, um menor consumo de bases, ou uma redução na excreção. Isso pode causar esse desequilíbrio, que vai ter que ser compensado por um desses sistemas aqui, tá? Bom, então, vamos ver um pouquinho, rapidamente, cada um deles. O sistema tampão é, como eu falei para vocês, um conjunto de substâncias que impede grandes variações no pH. Então, é uma alteração bem local, imediata ali. Ou seja, variou um pouquinho o pH, o sistema tampão já entra em ação. Então, quando você tem um aumento de H+, aqui, ó, ele pode se complexar com o íon bicarbonato e ser excretado nos rins, né? Na forma de ácido carbônico. Aumenta a excreção de H+. Se você reduz aqui os íons H+, você pode estar compensando pelo pulmão, aumentando a excreção de CO2. Então, a fórmula é essa, né? CO2 mais água forma ácido carbônico. A dissociação do ácido carbônico se dá entre H+, e bicarbonato. E aí, o rim e o pulmão entram nesse sistema aqui. Então, você pode promover a remoção ou a adição de H+, conforme a necessidade, deslocando essa fórmula aqui. O equilíbrio pode ser deslocado para a direita por uma compensação renal ou esquerda por uma compensação pulmonar, tá? Sempre usando, então, o bicarbonato, que é o principal tampão aqui celular. Eu já vou falar melhor aqui no pulmão e no rim, daí dá para entender melhor. Mas uma coisa importante é que o pulmão, é claro, o sistema bicarbonato, o bicarbonato, ele entra em reação rapidamente para neutralizar aqui, mas aí é óbvio que essa molécula ou o ácido carbônico ou o bicarbonato, eles vão ter que ser eliminados. Então, o pulmão, ele atua em minutos ou horas, tá? Enquanto que o sistema renal vai atuar em horas ou dias. Então, a compensação renal é um pouco mais demorada do que a pulmonar. Então, aqui, como é que os rins funcionam? Então, os rins são responsáveis por 25% da compensação do pH que os pulmões não conseguem executar através da ventilação. Então, o que os rins fazem, basicamente? Eles aumentam a excreção e reabsorção de H⁺ e também a reabsorção e a excreção de bicarbonato. Então, são duas coisas separadas. Os íons H⁺ e o bicarbonato pode ser excretado ou reabsorvido de acordo com a necessidade. Então, vamos entender, por exemplo, durante a acidose. O que que acontece? Durante a acidose, você tem uma redução no pH do líquido extracelular, ou seja, uma maior concentração de H⁺ no sangue. Então, você tem que eliminar esse excesso de ácido, né? Esse excesso de H⁺. Então, os rins vão aumentar a excreção de H⁺ no lúmen do túbulo renal via tampão fosfato e amônia, eliminando, então, uma urina mais ácida, tá? Enquanto isso, quer dizer, aumenta a excreção de H⁺. Enquanto isso, as células tubulares renais vão produzir íons bicarbonatos via a nidraze carbônica, que é uma enzima que tem nessas células tubulares, que a partir do CO2 e da água vai produzir bicarbonato. E esse bicarbonato vai ser reabsorvido pelos túbulos renais e vai atuar a nível de corrente sanguínea, neutralizando o excesso de H⁺ no líquido extracelular. Então, ele aumenta a excreção de H⁺ e a reabsorção de bicarbonato. Pra quê? Pra reduzir a concentração de H⁺ no líquido extracelular e retornar pra o pH normal, tá? Durante a alcalose, o que nós temos na alcalose? Aumento do pH do líquido extracelular, ou seja, a menor concentração de H⁺ no líquido extracelular. Então, o que os rins fazem? Os rins revertem o processo, aumentando a excreção de bicarbonato, e aí o bicarbonato deixa de neutralizar os H⁺ no líquido extracelular, formando ácido carbônico, né? Então, ele deixa de fazer isso. Você acaba eliminando uma urina mais alcalina, porque você tá excretando bicarbonato, e o rin aumenta a reabsorção de H⁺ pro sangue. Então, ele faz o contrário do que ele fez aqui. Então, ele aumenta a excreção de bicarbonato e a reabsorção de íons H⁺, ok? Então, dessa forma, o rin consegue tamponar o excesso ou a redução nos níveis, nas concentrações de H⁺ no meio, ok? Bom, e como é que o pulmão funciona? É muito fácil também. Durante uma acidose, ou seja, a redução no nível de pH, o que o pulmão vai fazer? Vai aumentar a excreção de CO2, que é o ácido carbônico, aumenta a excreção desse ácido através da hiperventilação. Então, através do aumento da frequência cardíaca, ele reduz os níveis de CO2 no sangue, então, pra aumentar o pH. Enquanto que, durante a alcalose, ele retém esse CO2, que vai favorecer, então, a retenção do CO2 no líquido extracelular através de uma redução da frequência cardíaca. Diminui a eliminação do CO2 pelo pulmão. Então, essa compensação a nível de ventilação é extremamente importante, então, pra manutenção do pH, tá? Através, então, da taxipineia e bradipineia, você consegue aumentar e diminuir a concentração de ácido carbônico no sangue. Bom, e a gasometria? A gasometria é um exame laboratorial invasivo, porque você tem que coletar sangue arterial. Usado pra quê? Pra medir as concentrações de oxigênio, a ventilação, né, o CO2, e o estado ácido básico, ou seja, o pH, tá? Então, normalmente, essa amostra, ela é coletada na artéria radial, aqui no põe, perto do põe. Mas também pode ser coletada na braquial e na femoral, tá? Tem que ser sangue arterial, não pode ser mensurada em uma amostra de sangue venoso, tá? Pra coleta da gasometria, então, normalmente, você usa uma seringa de 3ml, uma agulha daquelas fininhas, né? Você pode precisar de heparina. Em algumas seringas já vem heparinizado aqui, as paredes do tubo da seringa já vem heparinizada, ou se não tiver heparinizado, o correto é você heparinizar, porque é pra evitar que o sangue coagule, então, depois de coletado, né? Então, você pega um meio ml de heparina, aí você puxa o êmbolo e depois dispensa fora quase todo esse volume, e aí vai ficar um pouquinho de heparina nas paredes, isso já é suficiente, tá? Isso era quando eu trabalhava, né? Não sei como que é agora, por isso que eu digo que essas adaptações mais da rotina, vocês talvez saibam mais. Eu imagino que já tem essas seringas que já vem heparinizada, liofilizada a heparina aqui, pra não ser líquida, né? Até pra não influir na concentração do que vai ser medido, pra não diluir, diminuir essa concentração, né? Então, quanto menor o volume aqui, mais fidedigno vai ser o resultado dos analitos que você vai mensurar. Luva, claro, tem que ter algodão, álcool pra fazer a higienização antes, tem todo um procedimento, porque lembra que vocês vão estar fazendo um procedimento em que você vai ter um contato do meio externo com o meio interno diretamente pra circulação arterial, né? Então, é muito perigoso você introduzir patógenos, antígenos, corpos estranhos, etc. Pode também ter estilocaína pra evitar um pouquinho a dor nos casos de pacientes que não estão acordados, né? Bom, e os valores, né? Então, basicamente, a cosometria tem esses parâmetros aqui que são monitorados. pH, CO2, oxigênio, bicarbonato e as bases, né? A quantidade de bases. Então, valores de pH menor que 7,45 é considerado a acidose, porque o pH é baixo, né? pH maior que 7,45 é a alcalose. E com relação ao CO2? CO2, o valor de referência é de 35 a 45. Então, valores menores ou maiores já estão em desequilíbrio aqui, né? Hipocaptemia e hipercaptemia. Enquanto que o oxigênio, valores menores que 80, hipoxemia, maiores que 100, hiperoxemia. bicarbonato, bicarbonato é de 22 a 26 o valor de referência, tá? E as perdas de bases é menos 2 a mais 2, tá? Então, basicamente, o que a gente vai observar é pH, pressão parcial de CO2 e bicarbonato. Então, vocês podem, nesse momento agora, anotar no papelzinho de vocês aí pH de 7,35 a 7,45. Vocês terem a mão a partir do momento que a gente vai começar a analisar os valores, tá? Pressão de CO2, então, de 35 a 45. Isso vocês têm que saber de cor, tá? HCO3 de 22 a 26, tá? Então, aí em cima desses valores, a gente pode ter os distúrbios, ácidos ou básicos primários, que seriam a acidose respiratória, ou seja, devido a uma alteração, um distúrbio no pulmão, você, ou o pulmão não está fazendo a sua função de ventilação correta, e isso está repercutindo numa acidose, tá? Mesma coisa, o pulmão pode estar eliminando muito o CO2, hiperventilando demais, e isso está causando uma alcalose respiratória, ou seja, a acidose e a alcalose tem uma causa, e a causa é o que vem depois aqui, tá? Então, a causa da acidose respiratória é no pulmão. A causa da alcalose respiratória no pulmão, tá? Ao contrário, a acidose metabólica, você tem uma, a causa seria a nível renal, enquanto que a alcalose metabólica, o aumento do pH teria uma causa renal, né? O problema é que, ou seja, o rim não está fazendo a sua função, que é o quê? Discretar ou reabsorbe os BH+, e bicarbonato. Então, lembrando sempre a função de cada um dos órgãos, né? Do pulmão e do rim, pulmão ou elimina ou retém CO2, e o rim ou elimina ou reabsorbe H+, ou bicarbonato. Então, alguém não está fazendo a sua função correta e aí surgem os distúrbios primários, que são esses aqui, tá? Então, lembrando que sempre que falar respiratório, é o pulmão, e quando falar metabólico, é o rim, tá? Bom, então vamos passar agora. Como é que a gente começa a interpretar? Isso aqui também vocês podem anotar. O primeiro passo, a primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês pegarem o resultado é olhar o pH. pH tem que estar, como eu falei, de 7,35 a 7,45, tá? Esse pH está normal? Se o valor estiver dentro da faixa de normalidade, ok. Não, o pH está menor que 7,75. Aí vocês já vão colocar que é uma alcalose. Desculpa, uma acidose. Se o pH estiver acima de 7,45, acidose. Oh, meu Deus, alcalose. Eu li errado. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é olhar o pH e decidir se é acidose ou alcalose, pelo valor do pH, tá? Aí agora, a causa dessa acidose ou a causa da alcalose, ou seja, se é respiratório ou metabólica, você vai para o segundo passo e você vai descobrir qual é o distúrbio, tá? Qual é o distúrbio? Se é uma acidose respiratória ou metabólica ou se é uma alcalose respiratória ou metabólica. Bom, e aí vamos lá. Então, na acidose, você já definiu que é o valor de pH menor que 7,35. essa acidose, ela pode ser justificada pelo quê? Pelo aumento da pressão de CO2, ou seja, se os valores de CO2, né, que é de 35 a 45, então, se o CO2 tiver maior que 45, eu vou ter uma acidose respiratória. Se o valor de bicarbonato tiver menor do que 22, o seu valor de referência é 22 a 26, se o valor tiver menor que 26, essa acidose é metabólica, porque o problema é renal, porque o bicarbonato é absorvido ou excretado pelo rinho, certo? Então, você vai olhar sempre esses três parâmetros, pH, pressão de CO2 e bicarbonato. Primeiro, você olha o pH, é acidose ou alcalose, beleza? Se a pressão de CO2 estiver alta, significa que o pulmão está deixando de eliminar CO2 e está acumulando CO2 no sangue, então a causa é renal, desculpa, a causa respiratória, acidose respiratória. Se a pressão de CO2 está normal, você vai para o bicarbonato, o bicarbonato está diminuído, significa que o rim não está reabsorvendo, não está lá, as células tubulares renais não estão sintetizando o bicarbonato na nidrase e não está sendo reabsorvido o bicarbonato para compensar a acidose e a acidose então tem uma causa renal, ou seja, metabólica. Fechado? No caso de alcalose o valor de pH está aumentado porque você tem redução na essa causa pode ser por uma menor pressão de CO2 tem menos ácido carbônico no sangue porque tem menos porque o coração está eliminando demais então a causa dessa alcalose seria respiratória ou o rim está ou tem um aumento de bicarbonato no sangue devido uma causa renal ou seja, o rim ou não está excretando esse bicarbonato ou está reabsorvendo muito então a causa é metabólica fechada é só isso gente muito simples então vamos para a prática vamos entender como é que isso funciona na prática isso aqui foi o que eu falei agora antes de dar o exemplo vamos revisar então acidose pH está baixo pH menor que 7.35 se a acidose é respiratória a pressão de CO2 está maior do que 45 porque eu falei para vocês que a pressão de CO2 é 35 a 45 então significa o que significa que tem muito CO2 no sangue então o pulmão está hipoventilando qual seria a compensação de uma o que o organismo tem que fazer para corrigir isso aqui o diagnóstico do desequilíbrio é acidose respiratória através desses parâmetros aqui e aí qual seria a compensação para corrigir e voltar a homeostase a compensação tem que ser metabólica ou seja renal o rim vai compensar com alta excreção de H+, e reabsorver bicarbonato para o sangue para atuar como tampão ou seja à medida que o rim excreta H+, ele diminui a concentração de H+, no sangue aumenta o pH à medida que ele reabsorve o bicarbonato ele também aumenta o pH porque o bicarbonato vai neutralizar os íons H+, complexando o bicarbonato com o H+, então o rim vai fazer o que? vai eliminar a compensação da uma oxidose respiratória se dá por uma urina alcalina causas de acidose respiratória drogas edema de pulmão então de uma forma geral depressão do sistema nervoso central doenças neuromusculares traumas distúrbios como restritivos da caixa torácica obesidade por exemplo DPOC e obstrução aguda das vias aéreas então comprometimento respiratório que pode levar a hipoventilação e que é o que a gente conhece então como acidose respiratória a alcalose respiratória o aumento do pH em resposta ao que? a uma redução na pressão de CO2 tá essa redução da pressão de CO2 se dá pelo aumento da eliminação do CO2 pelos pulmões qual seria a compensação para corrigir isso aqui? para corrigir isso aqui o que o rim tem que fazer? aumentar a reabsorção de H+, para reduzir o pH e ou aumentar a excreção de bicarbonato porque se ele diminui isso aqui no sangue essa relação vai ficar de novo constante porque se está baixo se esse aqui diminui também a relação fica estável tá então aumentar a excreção de bicarbonato através de uma urina alcalina e reabsorver mais e usar mais para o sangue tá quais seriam as causas de uma da da alcalose respiratória a hiperventilação tá ansiedade febre febre dores drogas estimulantes lesão do sistema nervoso central asma pneumonia edema tá então e temos também a hiperventilação e a trogênita bom tudo isso aqui vai levar o que? vai levar a uma hiperventilação um aumento da excreção de CO2 redução dos níveis da pressão de CO2 no sangue alcalose causa respiratória ok e a acidose metabólica acidose metabólica de novo pH menor que 7.45 só que agora ao invés da causa ser respiratória eu não vou olhar para o CO2 eu vou olhar para o bicarbonato então quando o pH tá baixo porque o bicarbonato está baixo né diminui o numerador aqui você tem então valores de bicarbonato menor que 22 porque o valor é 22 a 26 por isso que eu falei que é aqueles valores lá você tem que saber de cor pH 7.35 a 7.45 CO2 35 a 45 bicarbonato 22 a 26 pronto primeiro você olha para o pH depois você olha para o CO2 e para o bicarbonato para decidir qual é a causa ok bom e uma acidose metabólica então a causa é renal então qual seria a compensação pulmonar você vai compensar com outro sistema se a causa é metabólica você compensa com a respiratória se a causa é respiratória você compensa com a metabólica então nesse caso a compensação vai ter que ser respiratória e o que o pulmão vai fazer aqui para corrigir essa relação tem que se esse aqui tá baixo esse tá alto em relação a esse daí você acaba tendo uma divisão aqui que diminui o numerador então você tem que diminuir isso aqui para diminuir aquele lá tá quer dizer para aumentar aquele lá porque é inversamente proporcional como é que eu diminuo a pressão do CO2 aumentando a eliminação do CO2 né aumentando a frequência pulmonar né hiperventilando eliminando mais CO2 taquipneia ok causas da acidose metabólica perda gastrointestinal diarreia insuficiência renal em reabsorver bicarbonato acidose tubular renal por exemplo ingestão hiperalimentação por nutrição venosa também isso é importante cuidar tá em pacientes internados entubados com a nutrição que não estão se alimentando né insuficiência parenteral ganho de ácidos metabolicamente produzidos então uma acidose lática uma cetoacidose diabética uma insuficiência renal por retenção de H2SO4 então assim é causas metabólicas também podem levar a acidose tá é ingestão de ácidos né principalmente intoxicação por salicilatos aspirina leva a acidose metabólica tudo porque tudo porque você tem uma redução é nos no bicarbonato nesse tampão bicarbonato aqui no sangue tá bom é e a acidose metabólica você tem aumento do pH maior que 7.45 e o bicarbonato vai estar maior que 26 então a causa metabólica com o aumento do bicarbonato o que você tem que fazer você tem que aumentar esse de baixo aqui também tá então a compensação é respiratória o sistema respiratório compensa com bradipineia e hipoventilação retém mais CO2 no líquido extracelular deixa de eliminar CO2 no pulmão pelos pulmões então as causas da alcalose respiratória seriam então por exemplo infusão em excesso né DPOC vômito drenagem nasogástica diuréticos hipovolemia hipocalemia etc tá então você tem um aumento de bicarbonato plasmático tem ganho de base tampão no sangue perda de H+, e perda de aço isso tudo vai levar então uma alcalose ou seja aumento do pH então vamos aqui para um exemplo o que vocês tem que fazer presta atenção para o macete tá então homem 55 anos obstrução intestinal apresenta vômito constante durante várias horas apesar de uso de antiemédicos então a gasometria mostrou esses valores aqui então o que você tem que fazer primeira coisa você vai ter que definir qual é o distúrbio de pH tá então você olha primeiro o pH pH está 7.5 então está alto maior do que 7.45 que é o valor de referência então tem uma alcalose ok aí eu olho para a pressão de CO2 a pressão de CO2 ela está normal beleza então vou botar aqui está normal o valor normal já o bicarbonato o bicarbonato está alto porque o normal dele é 22 a 26 bicarbonato alto significa alcalose certo então qual é o mesmo distúrbio aí você vem aqui e para saber se a alcalose é respiratória ou metabólica você vê qual desses dois aqui tem o mesmo distúrbio do pH o mesmo distúrbio de pH quem tem é o bicarbonato então a alcalose nesse caso aqui vai ser metabólica tá você escolhe qual dos dois tem o mesmo distúrbio de pH para interpretar vamos para um outro exemplo ficar melhor então esse aqui eu tenho 7.31 o valor de referência é 7.35 a 7.45 eu tenho eu tenho o acidógeno ok acidógeno aí a a a pressão de CO2 é de 35 a 45 tá 39 normal bicarbonato bicarbonato tá baixo porque é 22 a 26 se o bicarbonato tá embaixo é acidoso se ele tá alto é muito bicarbonato é muito base álcool aqui a alcalina se o bicarbonato tá baixo menor que 22 acidose então qual é o distúrbio aqui que tem o mesmo distúrbio de pH é o CO2 o bicarbonato então você tem acidose e etabose próximo exemplo 7,25 acidose é pressão de CO2 68 acidose você tá maior que 45 bicarbonato 22 20 ele é 22 normal então o que que eu tenho aqui qual tem o mesmo distúrbio do pH ou pressão de CO2 então a causa é respiratória acidose respiratória não é simples é simples fácil então vamos aqui interpretar todos os estes aqui 7,42 a pressão de CO2 também tá normal e o bicarbonato também tá normal então essa gasometria tá normal essa gasometria aqui pH ácido pressão de CO2 normal tendendo pro ácido né mas tá normal o bicarbonato 18 baixo então ácidos a acidose aqui acidose aqui então eu tenho acidose metabólica causa renal tá o problema tá no bicarbonato é renal o problema tá no CO2 é respiratório próximo acidose aumento de CO2 acidose 26 tá normal então o foco tem o mesmo distúrbio aqui então a acidose é respiratória 7,58 ah professora tá alto alcalose aqui tá baixo se eu tenho pouco CO2 é alcalose aqui tá tem um pouco se eu tivesse muito era acidose mas tem um pouco então é alcalose bicarbonato bicarbonato 22 tá normal então aqui eu tenho uma alcalose respiratória aqui eu tenho uma alcalose aumento do pH aqui tá 44 tá normal aqui tá aumentado o bicarbonato bicarbonato alto alcalose então alcalose mesmo distúrbio esse aqui o pH alcalose metabólica ok aqui a alcalose é respiratória porque o problema está aqui está embaixo o CO2 e o problema está aqui tem alto bicarbonato ok fácil não é fácil muito fácil então vamos é o que vocês precisam saber é esse esses valores aqui tá esses valores vocês tem que saber de qual tá porque aí vocês vão conseguir interpretar corretamente então vamos lá olha isso aqui nós temos aqui o pH então 7.36 né o pH que nós pronto acho que agora dá pra ver né então com esse resuminho aqui vocês vão conseguir resolver as questões lá valores de referência de pH valor de referência de pressão parcial de CO2 e de bicarbonato então primeiro vocês vão descrever o distúrbio de pH de todos eles depois você vai se acidose aqui acidose ou alcalose em cada um desses aqui qual dos sistemas tem o mesmo distúrbio de pH se ambos estiverem é mista se só o CO2 estiver é respiratório se só o bicarbonato estiver é metabólico e aí depois você vai pra saber se tá compensado ou não você vai ver se o valor do pH está normal por quê? que às vezes você pode colocar aqui acidose porque ele tá tendendo pra acidose como a gente fez né por exemplo ele pode estar 7.35 tá tendendo tá normal mas tá tendendo pra acidose ele se escreve acidose aqui só pra gente estressar tá se o valor do pH tá normal a gente diz que está completamente compensado se não a gente diz que tá parcialmente compensada se o outro sistema estiver aumentando tentando compensar e a gente coloca como descompensada se o outro sistema não estiver tentando compensar se estiver normal ok e assim vocês vão conseguir fazer os exercícios que eu coloquei lá são esses aqui são esses 4 aqui que estão lá no alvo é que vocês vão responder pra mim valendo nota então pra encerrar esse clima ok até mais meninas até a próxima tchau 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 tchau